Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão da cantora Preta Ferreira e do irmão dela. Eles são acusados de extorsão qualificada, esbulho possessório e associação criminosa. A cantora e ativista Janice Ferreira da Silva, conhecida como Preta Ferreira, e o irmão dela, Sidney Ferreira da Silva, estão em prisão preventiva e teriam cometido os crimes em ocupações promovidas por movimentos sociais de São Paulo. Eles integram o Movimento Sem Teto do Centro. As investigações tiveram início após incêndio ocorrido em uma dessas ocupações em maio de 2018. Segundo testemunhas, Janice e Sidney exigiam valores a título de aluguel dos moradores do local e ameaçavam quem não pagava. A defesa sustenta que a ordem de prisão preventiva não teve fundamentação idônea e não há requisitos legais para a medida. Por isso, requer a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. A vice-presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, no exercício da presidência, indeferiu o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa. A ministra destacou que não é possível acolher a pretensão, visto que um habeas corpus anterior ainda não teve o mérito julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para a vice-presidente do STJ, não há ilegalidade flagrante no decreto prisional que teve como fundamentos a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.